Dando continuidade, página 54. Hora da leitura. O texto 3, poema, vocês irão ler com muita atenção. Explorando o texto. Questão número 1. No texto, percebemos que o eu poético experimenta sensações e sentimentos positivos e negativos em relação ao pai. Escolha dentro dos substantivos abaixo, aqueles que melhor revelam os sentimentos ou sensações do eu poético em relação ao pai. Circule esses substantivos. Amor, incerteza, dúvida, felicidade, rancor, rejeição, tristeza. Questão número 2. A que conclusão chegou o eu poético no final do texto? Explique. Pai é quem cria, cuida, ensina e se preocupa com a pessoa. 3. O texto nos faz perceber que o eu poético levou tempo para aceitar o pai. Que palavras ou expressões marcam esse tempo? Verbos como demorei, acostumar, fiquei pensando, veio, mergulhei e os adverbos. Depois, mais tarde, então, agora. Questão número 4. O que provavelmente fez o narrador entender que pai é aquele que cuida, que ensina, que ama? A boa relação que lhe desenvolveu com o pai. Página 55. Questão número 5. Escreva as semelhanças e diferenças entre os textos, a agenda de Carol e um novo pai, seguindo os critérios abaixo. A, B, C, D, leio com atenção. Faça essa comparação no quadro abaixo. Dessa maneira, você organizará melhor suas ideias. A agenda de Carol. A apresentação em parágrafos. Gênero diário íntimo. Assunto. Desentendimento com a mãe. Linguagem coloquial ou informal. Um novo pai. A apresentação em versos. Gênero poema. Assunto. Verdadeiro pai. Linguagem coloquial ou informal. Escrevendo e aprendendo. Acentuação das proparoxítonas. Um. Releia esse verso do poema Um Novo Pai. As primeiras reações foram lágrimas. A. Separe as sílabas das palavras em destaque nos versos. Primeiras. Pri. Me. Irás. São separadas em três reações. Re. A. Sões. Lágrimas. Lá. Grimadas. Mas. B. Circule as sílabas que você pronunciou com mais ênfase nessas palavras. Que é o MEI. Os Sões. E lá. Vamos agora para a página 56. Leiam esse quadro com muita atenção. Questão número 2. Separe a sílaba das palavras a seguir e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Depois, classifique as palavras em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vocês vão ver a separação e ela é uma oxítona. B. Dúvida. Proparoxítona. C. Coração. Oxítona. D. Tristeza. Paroxítona. E. Evolem. Paroxítona. F. Número. Proparoxítona.